Vamos lá, olha só, eu quero que vocês imaginem agora aquele dia gostoso, olhos abertos, isso, pode ser na praia, pode ser no campo, sabe aquele dia agradável? Com aquela temperatura de mais ou menos 20 graus, uma temperatura gostosa, agradável, aquele solzinho das nove da manhã começa a bater na janela e esse dia será o dia mais quente do ano e você começa a sentir o calor tomando conta do seu corpo a partir de agora e a temperatura começa a subir a partir desse momento para 22, 23, 24 graus, começa a se abanar, começa a sentir o suor escorrer pela sua testa, pela sua nuca, é um calor insuportável, ai só se abanando para aliviar, é muito quente, é um calor insuportável, você sente o suor escorrendo pela sua testa, 30 graus agora, 32, ai que calor insuportável, é o dia mais quente do ano, vai se abanando, só isso que te alivia, só isso, 42 graus agora e vai se abana, abana o coleguinha do lado para ajudar, abana, ai isso, dá uma abanada no colega, dá uma força, isso, 50 graus, como se você estivesse no deserto, ai que calor, se abana e o suor escorre pela sua nuca, pela sua testa, suas mãos suadas, e ai claro, ai, é muito quente, se abana, ai, e ai claro, aquele ventinho gostoso no sul, começa a bater, e vai aliviando cada vez mais, ai, que alívio, isso, e a temperatura a partir de agora começa a cair, para 30, 20, 19 graus agora, agora começa a fazer frio, é o dia mais frio do ano, ai começa a tremer de frio, quanto mais tenta colocar a meia, menos consegue, esquece como coloca a meia, vai, foi na mão a meia, menos 2 graus, aquela chuva gelada, começa a tremer de frio, começa a tremer, isso, menos 2 graus agora, só o amiguinho do lado que te esquenta, abraço colega, menos 5 graus, ai, um frio insuportável, 3, 2, 1, olhos abertos, e a temperatura volta completamente ao normal, e você se sente muito bem, você tá meio estranhão meu irmão, você tá meio estranho, tem uma esfriada ai né, o que que você tá com esse negócio na mão, ele pôs a meia na mão, não tem nada, esqueceu, não, ninguém consegue pôr a blusa agora, seu nome irmão, você fez esquecer, não, você lembra seu nome ó, seu nome, qual que é, você lembra, não, esquece como coloca, seu nome você lembra, seu nome, qual que é, ah foda-se, você vai ficar, tá com frio aqui ainda ó, frio vai embora, volta ao normal, isso, quem tá com frio o frio vai embora, quem veio com ele aqui, quem veio com ele, você, ah você também tá, virotizado também, ô moça, ela, sobe aqui, ela é o que sua, mulher, a esposa, esposa, ainda bem que lembrou, irmão, você tá com o celular aqui, tá tudo zoado aqui, peraí, tá, peraí, tá uma zona aqui, ó, ó, peraí, tem até o sol da pipoca aqui, ó, moça, vem aqui ó, peraí, não, tem que pôr na meia aqui, ele tá sem meia, peraí, agora você lembra, você lembra, você lembra, coloca tudo ó, como coloca a meia, isso, olha que engano, vai, isso, aí, pronto, você foi forte né, esqueceu o nome né, não lembra, isso garoto, o que que você tirou, o sapato irmão, tava quente, tava quente, seu nome, qual que é mesmo, tá com frio ainda moça, Marcos, 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 só pegar as coisas dele aqui, ô Marcos, pega, 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 mostra o pessoal aqui, cadê a namorada, a esposa, cadê a esposa do Marcos, tem um sal, dois cartões e dois celulares, é, tá, a gente vai pôr aqui ó, o sal é seu? Então, vamos lá, 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 Obrigado.